Respeita, receba, no dom de crer, na lamanóia, glória ao Senhor, aleluia, colocou lá, dormiu, clareou, foi correndo pra ver antes que o sol nascesse pra não atrapalhar, foi lá, quando ele olhou, a terra estava molhada, e o velo estava seco, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor, Senhor, eu vi que o Senhor está comigo, mas eu quero te pedir mais uma vez, agora a terra tem que estar seca, e só o velo molhado, quem está na comunhão, eu não estou ouvindo, tem glória aí, irmão, tem glória aí, irmão, tem glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, comunhão, 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 agora ele dormiu de novo, 5 horas da manhã acordou, e ele vai olhar o velo, quando chega lá, a terra toda está seca, e o velo está molhado, a palavra diz que ele pega uma taça, e pega o velo na mão, e espreme, e enche uma taça por inteiro, da onde veio aquela água, e da onde veio o orvalho, a água veio daqui, a água sai da rocha, eu abri o mar vermelho, eu estanquei o Jordão, eu curei o cego, eu fiz o paralítico andar, eu fiz o maná cair, eu arranquei a cabeça do Leviatã, tem glória para dar, aonde que o teu Deus não entra, ele não entra se você não estiver na comunhão, para que chama ele na comunhão agora, é isso mesmo, é um glória, é uma linguagem, uma virtude, e a lá manáia, o poder da palavra, vai virar a página da tua vida agora!